O grande incentivo do Fim Afarresco agora repassou esses motores para o alemão e o Júnior Beren, que é o Júnior lá da Motul, da Top Car. O alemão é um investidor, empresário, que está incentivando a categoria e o Júnior é o organizador. O organizador. Eles pegaram esses motores antes de serem sorteados, agora cada um comprou o seu motor, tem uma preparação única de motores para o mesmo preparador. Esse ano está equalizando também o escapamento, tudo para que tenha a mesma condição, na verdade vai ser só regulagem de chassi, o restante motor e escapamento é tudo igual. E aí, custo muito baixo, bem tranquilo, transparência total na preparação, acho que tem tudo para dar certo. Hoje é a categoria de maior sucesso, com certeza, no kart em Santa Catarina. São duas categorias, foi uma kart super, né? E também, o Jair tinha oito, a Fawesk tinha oito motores de cadete que foram repassados ao Zé também, que trabalha lá no kartolo. E agora já tem vinte e quatro motores na Fórmula Kart, super. Mais dez motores na Fórmula Kart, que seria uma categoria tipo light. E mais oito motores de cadete, quer dizer, essas três categorias com motores sorteados já vão representar um grid, quarenta e poucos, no final de semana, com certeza, faz tempo que não temos isso. A garotada vem junto também, né? A garotada vem junto. E o kart é um grande incentivo porque é o início de tudo. Não adianta, o pessoal que está correndo aí hoje, nos fórmulas, na estoque, vocês podem observar, praticamente todos vieram do kart. Na Fórmula 1, os pilotos que passaram pela Fórmula 1, 100% vieram do kart. Eu vejo o kart como o nascimento de tudo. Só que o kart havia ficado muito caro. Então as categorias cadete e mirim, elas praticamente inexistiam. Quando a CBA fez a parceria com a Honda, colocando um motor de cinco e meio para essas categorias, eles voltaram a baratear. E hoje o piloto corre um campeonato brasileiro com um motor durante as seis provas por 500 reais. Então realmente ficou barato. Isso com todo o custo de preparação incluso. No ano de 2008, nós teremos também as categorias júnior e júnior menor com novos motores. Eles já são motores nacionais, fabricados pela Rio Mar, e que o custo ficará em torno de 20%, 25% do que custa um parila hoje, o italiano. Que ficou limitado às categorias de graduados, que é a categoria que vai para o automobilismo na sequência, para o automóvel, e para a categoria sênior. Legal. Lembrando que a gente vai acompanhar aqui esse campeonato. Vamos acompanhar também as provas no Paraná. Vão ser seis etapas, não é isso, Rogério? Quatro no Cartola dos Ingleses, uma em Rio Negro no Paraná e a outra em Pinhais. E também vamos acompanhar, claro, o catarinense de kart, que deve ser realizado aqui também nos ingleses no final do ano. Mais Rally dos Sertões, mais Desafio das Estrelas, que está confirmado para Florianópolis em novembro. Que legal. Nós vamos estar presentes já nesse final de semana no Cartola dos Ingleses, uma estrutura com quatro câmeras já para na semana que vem trazer para você o que aconteceu nessa abertura do campeonato. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, mais notícias para você. Vamos falar sobre a próxima etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo. Tem uma entrevista com o Ingo Hoffman, também aqui no Velocidade. Segura aí. Legal. Estamos de volta com o Velocidade, o programa do automobilismo catarinense. Já tivemos a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo. Na próxima semana, vamos estar em Joaçaba, acompanhando a segunda etapa. Em Chapecó, Ingo Hoffman foi a atração. Ele foi convidado VIP na abertura do Campeonato Catarinense de Automobilismo. Na pista de Chapecó, treze títulos da Stock Car Nacional. Ingo Hoffman veio conhecer a estrutura do automobilismo catarinense. Gostou do que viu e conversou com a gente sobre esse universo da velocidade. Paixão de todos que estavam no oeste do estado durante a largada da temporada 2008. Ingo Hoffman, primeiro fala pra gente a respeito desse teu passeio aí pela pista. Dá pra falar assim? Passeio? Dá pra conhecer a pista de terra? Já tinha andado numa? Não, é a primeira vez que andei numa pista de terra, assim, num chamado autódromo de terra. Apesar de eu correr no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, que é só terra, fora de estrada, mas não é uma pista, um autódromo como esse aqui. Dei duas voltinhas devagar, achei bacana, gostei. Eu tinha visto já os ômicas andarem na hora que eu cheguei aqui, achei bastante interessante. Com certeza o piloto tem que ter muito domínio da derrapagem do carro, tem que ter um bom controle do equipamento como um todo. Gostei, foi bem legal. O momento do automobilismo brasileiro, na tua opinião? Eu acho que tá num momento extremamente positivo, né? Nós temos hoje em dia no Brasil duas categorias realmente expoentes. Uma delas é a Stock Car e a outra a Fórmula Truck. A Stock Car é uma categoria extremamente, vamos dizer, é a mais antiga do automobilismo brasileiro. Ela existe há 30 anos, esse ano vão completar 30 anos Stock Car e eu tô 30 anos correndo dentro dela. Eu sei muito bem avaliar tudo que a categoria passou nesses 30 anos. E ela nos últimos 4, 5 anos vem numa curva ascendente fantástica, ela tá crescendo muito e realmente eu não sei onde ela pode parar. Então é a categoria que realmente tá explodindo. A Fórmula Truck pelo seu lado também é uma categoria que tá muito competitiva, muito boa, tem envolvimento das montadoras, das fábricas, que é uma atrativa diferente, atrativa a mais. Apesar da Fórmula Truck ser, na minha opinião, uma categoria mais voltada ao show. É um tremendo de um show, um tremendo espetáculo pro público, pra televisão e as corridas acabam sendo também disputadas interessantes. São as duas melhores categorias a nível nacional. A nível regional, eu tô vendo que aqui no sul, em Santa Catarina, o automobilismo de velocidade de terra é muito forte. Mas não é categoria nenhuma nacional. Ingo, fala pra gente a respeito da Estocar, esse duelo dos mais jovens agora, da juventude, da nova geração, com os mais experientes, vamos dizer assim. Onde é que a experiência ajuda? Onde é que a juventude ajuda também? Bom, a experiência é boa, né? Pode dizer, é ver os velhos mesmo, né? Porque eu faço agora, daqui a duas semanas, 55 anos, eu posso ser pai de 3 quartos do grid de largada aí. Eu acho que os dois lados têm muitas vantagens, né? O arrojo da juventude, muitas vezes, não dizer muitas vezes, algumas vezes ajuda. E a experiência acaba sendo muito importante também. Então, no final, as coisas ficam super equilibradas, né? Eu continuo com muita velocidade, eu tô andando rápido ainda, tenho um ritmo muito forte de corrida. E tenho a grande vantagem da experiência, né? Agora, em outros momentos, de um pouquinho a dúvida, eu não me lanço numa manobra, um piloto jovem se lança. Pode não dar certo. Se der certo, ele ganha algumas posições. Eu vou mais pela certeza, pela garantia, talvez pelo lado da experiência. A descontraia aqui, você tá sendo bem tratado aqui em Chapecó, aqui em Santa Catarina? Muito bem tratado, só comendo bem, tomando cerveja, tá ótimo, tô me divertindo muito. Tá na coceirinha pra andar, não? Ah, sempre dá, né? Qualquer piloto que tem o vírus da velocidade no sangue, quando chega no autódromo, os carros de corrida, dá vontade. Ainda mais uma proposta dessas, que é nova pra mim, não vou dizer nova, porque eu sei que isso aqui existe em Santa Catarina há mais de 20 anos. Mas pra mim é novo. Então, toda novidade sempre acaba sendo um desafio, acaba sendo uma coisa interessante. Se a gente fizer a coisa com coração, com vontade, fazendo aquilo que a gente gosta, realmente com paixão, eu acho que os resultados acabam aparecendo. Eu acho que isso aí, tem que fazer a coisa com total dedicação, com total empenho, com total coração. É isso. Legal, figuraço em Goffman, gente boa de montão, deu uma palestra pros pilotos lá na cidade de Chapecó, na abertura do campeonato. Esteve no autódromo, mandou na pista, a festa foi muito bonita, é muito legal aí os pilotos mais jovens, especialmente, tem uma referência no Goffman, que é um talento excepcional e uma figura humana muito boa também, né? O maior campeão da Stock Car até o momento, né? É, 13 títulos. E vamos, enquanto a gente vai falando do Ingo Goffman também, vamos botar na tela aí a categoria mini fórmula tubular, que aconteceu também em Chapecó na abertura do campeonato. Conversamos muito com o Ingo, ele acompanha, imagina esse pessoal aí, muitos deles começando a primeira temporada, pegar e dar de cara com o Ingo Goffman. Foi muito bacana, o pessoal da Siga Bem lá fez um trabalho fantástico, junto ao Automóvel Clube também, conseguiram trazer o Ingo Goffman, o Osley, a turma toda lá de Rio do Sul, que abriu uma filial em Chapecó. Agora, essa categoria está muito legal, André, eles faziam o Copa Norte, enfim, tinha uma organização própria, e aos poucos eles foram melhorando, foram se organizando, e aí agora fazem parte do calendário como um todo, duas baterias, já está vindo gente do Rio Grande do Sul, no caso do Ricardo Pascale, mais 15 mini fórmulas em Chapecó, com uma distância dessa, eu acho que foi fantástico. Nós temos um campeonato brasileiro dessa categoria, com três categorias, e são três provas em Sinop, no Mato Grosso, Tapes, depois Tato, Rio Grande do Sul e esse ano em Pinhaes. Na categoria A, o Ricardo Pascale, do mini fórmula número 131, venceu a bateria, e o Jair dos Santos, do mini fórmula número 10, venceu a outra. O Jair venceu a primeira, o Ricardo venceu a segunda. Aí você viu há pouco, os dois brigando pela primeira posição, foi um duelo muito forte, que aconteceu na cidade de Chapecó. Bela participação também do Dorival 100, nessa categoria, com o segundo lugar na segunda bateria, o Francisco Alfaias também, com uma segunda colocação na primeira bateria. Isso tudo na categoria A. Na categoria A.